Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar No celular na notificação Ela mandando a localização De espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Percebou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Quanto tempo faz da última vez Um hôtel Afrodite perdeu um casal freguês Ruíte 22, se eu não me engano 23 Ter noite depois do café, amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Nessa casa tem duas pessoas encanadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Através de si, venho comunicar E quem o chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Através de si, venho comunicar E quem me chamava de amor, semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém, a noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém, visivelmente apaixonado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público, manifesto a minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora o coração Uma semana é pouco demais pra ter me trocado Eu saí prejudicado Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo Essa alegria Essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar Alguém que chegasse pra deitar Alguém que chegasse pra me libertar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Perdeu tanto tempo pra te encontrar Te faz um favor Melhor eu sumir Fui Fui mais um nas suas mãos Não sei Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Nos próximos anos Juro que não sei Mas não Mas não foi pra você Até que durou Até que durou Até que durou Me diz o porquê Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Fui mais um nas suas mãos O que faço com os planos O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Mina, só eu senti amor Só eu senti amor Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro Amor eterno Nesse instante Que mágica Tenho os seus beijos Que me enlouquecem Seu jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe Só no amor Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Você me faz sorrir do mundo E quando de loucura E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma Você me acalma É por amor 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 Só a vida Pode explicar E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de pouco não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada além do que adeus Melhor eu ir, tchau Melhor um final Melhor um final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor um final Melhor assim, assim Melhor pra mim Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia Cuidado Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Você me dizia Cuidado Mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo Outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto Tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade Essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Que magoa Dói tanto Que magoa Eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem Tantos motivos De não querer me ver E nem ficar comigo Eu tô correndo o risco De perder seu coração Coração Achei que o nosso lance Era de momento Mas foi engano Tá rolando sentimento Me dê a chance De corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz De te fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você Tem tantos motivos De não querer me ver E nem ficar comigo Eu tô correndo o risco De perder seu coração Coração Achei que o nosso lance Era de momento Mas foi engano Tá rolando sentimento Me dê a chance De corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz De te fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz De te fazer feliz Vem Eu quero apagar O mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia Da nossa canção Vamos abrir a porta Da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Tentem descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas Tenhoras E se eu te contasse Que não acredita Não conseguia Até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso Desse mundo Só pra te provar O quanto gosto Do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos De perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei descrever Como eu te vejo Tô olhando blocos De notas Senhoras E se eu te contasse Que não acredita Não conseguia Até agora Queria até saber Fazer o prato Mais gostoso Desse mundo Só pra te provar O quanto gosto Do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Para tudo Quando eu te beijo Para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos De perfumes caros Não chega perto Desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu tive com você Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela A minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vou perder de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Eita, só o ouro Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade de ligar Mas só bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana Na minha goela Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Da minha vida Mas não dá Você que acha você tem que encontrar E melteda de si Eu já me sou de ti E amaná Você que acha doente Para tirar